Qual é a forma certa de analisar imóveis para locação? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yente e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis, sendo que no vídeo de hoje eu quero quebrar o mito de que não vale a pena investir em imóveis para locação. E eu quero quebrar esse mito te mostrando a forma certa de analisar esse tipo de investimento. Show de bola! Então vamos começar dizendo que o valor de locação que você recebe ao você comprar um imóvel é aproximadamente 0,5% do valor do imóvel por mês. Isso significa que se você comprar um imóvel que vale R$ 100.000 por R$ 100.000 e você colocar esse imóvel alugando, você vai receber em torno de R$ 500 por mês para a locação desse imóvel. E eu estou trazendo aqui números bem simples, eu não estou aprofundando muito aqui o tema da locação. Show de bola! Então, muitas pessoas vêm para o YouTube ou vêm para a internet dizer que não vale a pena investir em imóveis porque esse retorno de 0,5% ao mês é muito baixo, que vale mais a pena você investir na renda fixa ou que vale mais a pena você deixar o seu dinheiro na poupança do que fazer a compra de um imóvel para locação. E aqui eu quero quebrar esse mito e dizer que essa forma de pensar está totalmente errada, totalmente errada, porque tem um grande fator que esses investidores estão deixando de lado ao fazer essa análise simplista. E esse fator que eles estão deixando de lado ao fazer essa análise é o fator da valorização. Então, em geral, todo o imóvel se valoriza com o passar do tempo. Esse é uma das grandes verdades, porque existe inflação na nossa economia e os imóveis são bens de consumo que tendem a ir aumentando de valor, mais ou menos com a inflação. É claro que algumas regiões podem se valorizar mais do que a inflação, mas isso é assunto para outro vídeo, isso é assunto para outra conversa. Nessa conversa aqui, eu quero te mostrar que esse fator de valorização, que esses especialistas que dizem que não vale a pena investir em imóveis para locação, eles estão desconsiderando isso, só que essa valorização pode ser tão grande que ela faz toda a diferença e faz esse negócio de investir em imóveis potencialmente ser muito mais vantajoso do que investir na renda fixa e, com certeza, muito mais vantajoso do que investir na poupança. Para te explicar isso um pouco melhor, eu quero te trazer um exemplo bem simples que eu inventei agora, mas depois eu vou te trazer aqui um exemplo um pouco mais completo que é um exemplo verdadeiro. Então, nesse exemplo mais simples que eu vou te trazer, imagina que você compra uma casa por R$100 mil. Rafa, mas como que eu vou encontrar uma casa por R$100 mil? Aqui na minha cidade não tem esse tipo de casa tão barata. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode levar esses exemplos para comprar, por exemplo, uma vaga de garagem que você poderia comprar por R$100 mil. Ou você poderia comprar uma sala comercial por R$100 mil. Ou você poderia comprar uma kitnet por R$100 mil. Eu estou trazendo aqui só um exemplo. E vamos supor que nesse exemplo você consiga alugar, de fato, essa casa por R$500 mil por mês. Show de bola! Então, isso está rendendo 0,5% ao mês. Esse é uma rentabilidade relativamente baixa, se comparado só a esse fator com outros tipos de investimentos, principalmente na renda fixa, que você consegue um retorno um pouco melhor. Digamos que você consiga até 1% ao mês sobre o capital que você investiu. E aí, olhando só esse fator, você enxergaria que vale mais a pena eu investir na renda fixa. Mas agora, imagina que depois de 5 anos, depois de 5 anos, esse imóvel se valorizou. E depois desses 5 anos, ele vale R$250 mil. E aí você pode me perguntar, tá Rafa, mas como que eu vou saber que daqui 5 anos esse imóvel vai valer R$250 mil ou não? A verdade é que você não vai ter uma certeza de quanto esse imóvel vai se valorizar. Você pode olhar o histórico que aconteceu no Brasil nos últimos 100 anos, por exemplo, e você pode tentar projetar como é que isso vai acontecer. Ou ainda você pode... Bom, existem outras formas, tá? De você descobrir mais ou menos quanto que o seu imóvel vai valorizar. Mas eu não quero trazer aqui com profundidade isso, pelo menos não agora. Eu só quero deixar aqui na sua mente de que esse fator de valorização, ele é extremamente importante ao analisar um imóvel que você vai deixar alugando. Porque nessa simulação aqui, ao você deixar alugando esse imóvel por 5 anos, ganhando R$500 por mês, você teria aí um ganho de R$30 mil. Mas você enxerga aqui, se esse imóvel se valorizou e você pudesse vender ele por R$250 mil, esse fator de valorização foi muito maior do que o ganho que você teve com o imóvel alugado, com o ganho que você teve mensal ao deixar esse imóvel alugado. E aí, o que eu quero deixar bem claro aqui, é que quando você for fazer uma análise para verificar se vale a pena ou não, você comprar um imóvel para alocação, você precisa levar esses dois fatores em consideração. O quanto que você vai ganhar por mês, ou seja, o retorno mensal desse imóvel, e quanto que ele pode se valorizar com o passar do tempo. E você deve fazer isso para 5 anos, para 10 anos, por exemplo. E não olhar única e exclusivamente para quanto que esse imóvel está rendendo. Claro que vai ser ótimo se você conseguir uma alocação de 1% ao mês, de 2% ao mês. E existem imóveis que você consegue ter esse retorno mais alto mensal, mas você deve olhar sim esses dois fatores. Valorização e rentabilidade. Muitas vezes, quando eu faço análises, eu busco deixar de fora a valorização e eu penso nela como sendo um bônus. E aí, se eu enxergar que o retorno mensal do investimento já é maior do que o retorno mensal de outros investimentos, se eu somar ainda a valorização que eu posso ter nesse imóvel depois de 5 anos, aí eu tenho certeza que esse negócio está realmente interessante. Show de bola! Eu já falei aqui bastante, eu já dei aqui um exemplo bem legal. Muitas pessoas podem estar se perguntando, tá Rafa, mas o imóvel pode ficar também desocupado? Tá Rafa, mas e se esse imóvel não se valorizar tanto? Tá Rafa, mas e se? Na verdade, existem vários ICs e você vai ter que colocar esses ICs no papel, você vai ter que colocar os obstáculos desse negócio no papel, os riscos que pode ter nesse negócio, para tentar, na medida do possível, reduzir ao máximo esses riscos. Show de bola! Agora, eu quero te mostrar um exemplo real de um investimento que uma família fez. Eu peguei esse exemplo em um vídeo que o Eduardinho fez, onde ele fala sobre comprar imóvel é para otário, ou alugar imóvel é para otário, onde ele traz um pouco esse tema que eu estou trazendo agora nesse vídeo. Mas eu quero pegar esse exemplo e te dar ele aqui nesse vídeo, para você entender o que eu estou falando. Então, nesse exemplo, essa família comprou um imóvel lá em agosto de 2009, pelo valor de R$ 360 mil, e eles tiveram mais aí um custo com documentação de R$ 13 mil. Sendo que, lá em 2014, então eles pegaram esse imóvel, deixaram esse imóvel alugando, e lá em 2014, esse imóvel ficou vago por cinco meses, e eles fizeram uma reforma que teve um custo de R$ 70 mil. Show de bola! Então, esse aqui foi o investimento que eles fizeram ao longo do tempo. E esse imóvel ficou, então, alugado por vários anos, até 2014, e depois de 2014, eles alugaram novamente esse imóvel por mais vários anos. E se esse valor tivesse sido investido em investimentos de renda fixa, focados em CDI, esses investimentos teriam hoje se valorizado, teriam um rendimento no CDI, na renda fixa, e valeriam R$ 990 mil. Mas olha que interessante, essa casa, ela foi comprada por R$ 360 mil. Só que, ela se valorizou. É aquele fator que eu falei que muitos analistas deixam de fora ao fazer uma análise de locação. Esse imóvel se valorizou, e lá em 2014, foi feita uma oferta para comprar esse imóvel pelo valor de R$ 1 milhão. E hoje em dia, nós já estamos em 2018, estima-se que o valor de mercado desse imóvel é de R$ 1 milhão e 200 mil. Então, olha que interessante, se eles tivessem pego esse capital que eles investiam na casa, e tivessem investido na renda fixa, eles teriam R$ 990 mil. Só que, eles investiram na casa, e essa casa já vale R$ 1 milhão e 200 mil. Agora, você pode estar pensando o seguinte, tá, Rafael, mas e se eles pegassem, se eles tivessem investido na renda fixa, e eles pegassem esses R$ 990, e fizessem uma oferta para comprar a mesma casa hoje, por R$ 990, talvez eles conseguissem comprar essa casa por esse valor. E a minha resposta é que sim. Provavelmente, ou talvez, eles conseguissem comprar essa casa por R$ 990 mil, que daria elas por elas. Certo? Não. Errado. Errado porque essa casa ficou quase nove anos alugada, sendo que no início, essa casa estava alugada por R$ 1.600, o que dava um retorno médio na época de 0,44% ao mês, menos que 0,5% ao mês. E o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, essa alocação foi aumentando, porque isso vai acontecendo também. Conforme o tempo passa, os imóveis vão se valorizando, o valor de locação dos imóveis também vai se valorizando. E aí, no final, hoje em dia, esse imóvel já está sendo cobrado de aluguel R$ 4.200 por mês. E aí, o que essa família ganhou realmente ao investir no imóvel, ao invés de investir na renda fixa? Eles ganharam que, eles tiveram aí, nove anos de locação entrando para eles. E segundo a estimativa do Eduardinho, que é um excelente analista, na minha opinião, esse valor já está aproximadamente perto de R$ 350 mil a mais que veio para essa família, uma vez que eles decidiram comprar a casa e investir em uma casa para locação, ao invés de investir na renda fixa. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que investir na renda fixa é ruim, que você não deve investir na renda fixa. Na verdade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa analisar o investimento em locação de imóvel da forma correta, colocando ali as suas perspectivas de quanto que você vai receber de locação por mês e colocando ali também o quanto que esse imóvel vai se valorizar com o passar do tempo. Eu repito que muitas vezes esse fator de valorização eu, Rafael, gosto de deixar de lado porque se esse imóvel valer a pena somente no fator de rentabilidade, ou seja, se ele conseguir ter uma rentabilidade mais alta de 1%, 2%, isso significa que é muito vantajoso porque o fator de valorização que eu deixei de lado, ele certamente vai deixar essa oportunidade mais incrível ainda. Mas aqui, vamos lá, é importante você colocar essas duas coisas no papel, quanto que você vai ter de retorno mensal e quanto que esse imóvel pode se valorizar. Esse exemplo que eu acabei de dar, que eu busquei lá no vídeo do Eduardinho, eu sugiro que você assista esse vídeo do Eduardinho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo porque o Eduardinho, ele traz a opinião dele que é bem similar com a minha opinião e esse exemplo mostra que essa família teve uma vantagem muito grande de cerca de 350 mil reais ao investir em uma casa ao invés de investir na renda fixa. Repito, não estou dizendo que está errado investir na renda fixa, eu acredito sim em alocação de ativos, então você pode investir em casas, você pode investir em renda fixa, você pode investir em ações, está tudo certo com todos esses investimentos. Nesse vídeo aqui eu quis mostrar um pouco mais de como realmente analisar a compra de um imóvel para alocação, olhando esses dois fatores, o retorno que esse imóvel vai ter mensalmente e a valorização desse imóvel. Mas é isso então, esse vídeo aqui já ficou muito maior do que eu gostaria, mas eu achei importante trazer isso de forma bem definitiva e eu acredito que vídeos mais profundos podem impactar você de forma mais profunda. Mas é isso então, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Vou ficando por aqui, deixa o comentário, compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço! Só para finalizar mesmo, se você quiser se aprofundar e aprender as melhores estratégias para investir em imóveis, aqui embaixo eu sempre deixo um link para você fazer a sua inscrição na lista VIP do Educar Imóveis e receber um presente, o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Então clique aqui embaixo no link da descrição para receber o seu presente e a gente se vê agora sim no próximo vídeo. Até mais!